É trabalho, é bem para lá, é bem para lá Não me faça o transporte, me pega para o sistema de bala Me recebe na ponta direita, cruza agora com ela Não, não, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo Olha a sensação, vai para a pessoa respirar, está vivo, está vivo Olha a galera